Há uma história engraçada do meu bisavô, do barro, que era muito malandro, fazia coisas que hoje se calhar dava prisão. E então, havia aqui um senhor aqui de Verduejo, que era assim um bocado assim já mais vadio, andava assim um bocado fora da família e tal, juntos ali. E então, o meu avô disse, naquele tempo o pessoal ia para a Argentina, estava lá uns anos, e depois alguns vinhos, e tal, e por este tempo o meu avô, bisavô, diz ao tal João Salgueiro, olha, canga o gado e vai a Valença que os teus tios chegaram da Argentina estão para trazer as malas. E então, o João Salgueiro, cangou o gado, na hora do, em agosto, por este tempo, e a Valença que o gado veio, eu parei duas horas de carro, o gado andava, chegou lá não havia nada. Porque eles já andavam pegados, porque eles já andavam pegados, sempre faziam as malandras. Bom, o João Salgueiro não calou-se, um dia, ele ia para Cora, e passou ali em São Miguel de Fontoura, onde havia uma banda de música. e chegou lá, e conhecia bem o maestro, e eu disse, oh, não sei o nome do maestro, mas eu disse, eu venho-lhe comunicar que, que me foram, fizeram um pedido para ir ao funeral do, do senhor Manuel Barros. Bom, nós vamos lá, vamos lá e vamos ver vocês todos, e amanhã no funeral. Bom, vamos lá. Que eram amigos também, conheciam o meu bisavô, e bem por ali adaias, checaram ali à entrada da freguesia, ali nas barracas, e o maestro viu o genro do meu bisavô, que era o meu avô, foi enchado às costas, que ia regar para os boedos, ali para o meu avô. Bom, desde o maestro João Sauer já nos fodeu. Vem, Manel, como é? Está tudo bem? O teu sogro está tudo bem, não é? Filha da mãe já nos fodeu. Então, fazia-se destas histórias, mas havia muita coisa assim que se fazia malandrada que dava para coisa brava. Eu desço do tio Barros, não sei se vocês também sabem dessa, mas contava-se muito também. Tanto das malandrias que se faziam antigamente. Então, esse Barros tinha um criado. Geralmente, naquele tempo, um agricultor assim mais coisa, tinha sempre um criado. Era a miséria e tal. E havia sempre gente a prestar esse serviço. E então, um dia, era mais o criado, ia regar, tinha uma água ali nas Ribeiras, ali para a noite dentro. E então, diz ele ao criado, olha, corremos para baixo. Havia aquele senhor, que era o seu abrindo da loja, tinha uma loja junto à estrada, mas funcionou ali o restaurante do Nuno. Da parte de baixo, havia uma lojinha, havia uma lojinha daquelas lojas que vendiam as fazendas, panas e tal. E esse senhor abrindo da loja, onde agora, presentemente, tiveram lá uns tractores. Aquilo era uma horta, um quintal bom. Ele até tinha um poço de rega, nesse tempo, o abrindo da loja. Isso conheceu, né, senhor? Cuidava muito da horta e tal. E então, disse que tinha lá uns bons malvores de melancia, que é o que faz o barro. Diz ao criado, vamos para baixo. E vai-se ali as melancia no vinho da loja. E levamos para baixo. E pronto, enquanto procurámos para o barro da água e tal. Estava bem, estava bem coitado, aceitava tudo o criado. E lá foram a roubar as melancia, e os barros procuraram a melancia e melancia para a fartura. No domingo, a seguir, naquele tempo, quase toda a gente era a ir à missa, não é? E geralmente era assim, principalmente os homens, ainda hoje. Mas naquele tempo, juntávamos antes da missa. E se conversava isto e aquilo e tal. E então, aparece o abrindo da loja a queixar-se que lhe foram as melancia. E o barro, o que é que ele faz? Olha que foi o lambom do meu criado. De certeza que foi ele. E tal. Ai, mas sim, daqui, daqui lá e tal. Diz ele. E depois, antes, não discrediu o barro assim. Mas deixa lá. Que eu mando tu lá, vou-lhe dizer porque... Que vá... Que vou-lhe dizer para ir lá para comprar o pano com as calças. E assim foi. Tinha muitas coisas dessas. Diz que ia aqui à feira Atui. Assim, Atui. Nesse tempo passavam ali na barca em Valesa, Rabia Ponto. E então, diz que nesse tempo havia muitas mulheres a vender e mele naquelas talhas. Então, na feira estavam ali de coisa e tal. E lá então, comprava aqueles cacetes grandes que havia na Espanha, umas peças grandes. Tirava-lhe o biolo dentro. E depois, ele levava sempre um ou dois companheiros daqui da Freguesia, aqui um coelho e tal. E lá então, dizia. Vá, tu vai a ir ao meu lado, ó. Quando eu der sinal, empurra-me. Mas não empurrou-me. E lá então... Isso, contava muito isso. E lá então, quando caía, era mesmo ao direito de uma talha daquelas comérs. Que bateu um bom trabalho. E começava a ralhar com o outro. E tal. A mulher também para a gala. E ele. E dizia que ia comer a qualquer lado. Ia comer a qualquer lado. E começava a mandar sair a malta. Para fora. Há muitas coisas. E fazia um coelho. E fazia-lhe saindo e tal. E ele depois ficava sozinho. E que depois... Tinha logo. Camarera para procurá-lo. Se quer mais ou... Era então que dizia. Olha. Já que estou o sol e estou. Agora, traz-me mais isto. E naquele espaço ele fugia. Mas ia muito. Essa barra já era muito falada. Só homem. Era muito falada. Havia aqui uma loja de jogueiras. E tinha um filho de patra. Havia uma loja de jogueiras. E eles jantam à noite. Antes de comer-se à noite. Os nebradores. Por inverno. Iam regar a erva. Caia água de ficar de noite. Para a neve não cair. E tal. E quase todo o jantão. Quem tinha lavoura. Antes de... Chamava-se serba. Jantar hoje. E... Iam então meter a erva. E tal. E depois paravam. Nessas tabernas. E então era aqui nos dias. Iam então descar. Aquilo era aquelas tabernas. Imerciaria. Tinha visto. A comprava por exemplo. Uma folha de bacalhau. E... E quando tal. A malta. Como ele era malandro. Ele fazia umas malandrisse. Mas a gente não levava-as. Não... E chegava-me a... A limpar o bacalhau todo. Só ficava com as pinhas. E então escondia. Que aparece-se à casa com a mulher. E a mulher. Com enchar as costas. Só com as pinhas. Amoradas. E a mulher. E a mulher. E então ele. Diz que a mulher. Que... Você é assim. Você é um burro. Você tem. E ela disse. Isso quando. Enchada com as pinhas. Pondoradas. Que era assim. Era... Dia de Ramos. Dia de... Havia o Ramos. Vem Santo Ramos. Na igreja. Há aquele tempo. Dia de Ramos. Com a Oliveira. E tal. Pronto. Todos com os Ramos. Enfeitados. E o Guarras. Então. Que arranjava ali uma calha de pinhas. De Oliveira qualquer. Mas tinha que ser uma calha grande. E lá entrava por lá de cima. E era tudo a risco. E lá então. Diz que dizia. A igreja é tua. A igreja é tua. E ele. Corra. Com a galha. Às costas. A galha de Oliveira. Para ver esse outro ramo. Era assim. Não diz que era um ramo assim. Eu conhecia. Conhecia não. Eu fui ao funeral da mulher. Com a capa do coração de Jesus. Era pequeno. Agora ele não conhecia. Agora ouvia falar muito dessa história. Isso era muito falado. Este barro era muito falado. Tinha... Tinha histórias... E pronto. Acho que era assim. E aceitava. Era brincalhão. E aceitava as brincadeiras.